No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella foi preso pela polícia e afastado do cargo pela justiça. A suspeita é de participação no esquema de corrupção. Ao vivo, a repórter Flávia Grossi traz as últimas informações pra gente. Oi Flávia, boa noite pra você. Boa noite, Paulo, e a todos que nos acompanham. Marcelo Crivella foi preso hoje, no início da manhã, na casa onde mora, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi conduzido até a cidade da polícia, que abriga delegacias especializadas aqui do Rio de Janeiro. Depois fez um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Neste momento, ele está aqui no prédio do Tribunal de Justiça, participando de uma audiência de custódia. É um procedimento que é comum às pessoas que vão presas. A expectativa é de que ele vá pro presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. A defesa do prefeito afastado entrou hoje à tarde com uma ação no Superior Tribunal de Justiça, pedindo que ele responda em liberdade também, que ele seja reconduzido ao cargo. Os advogados afirmam que a prisão foi ilegal. Vamos acompanhar como foi a operação de hoje na reportagem de Maurício de Almeida. A operação conjunta do Ministério Público com a Polícia Civil apura um esquema de cobrança de propina na Prefeitura do Rio. A prisão do prefeito Marcelo Crivella foi decretada por uma desembargadora do Tribunal de Justiça, que também afastou ele do cargo. Esta investigação começou em 2018 com a delação de um doleiro. Ele admitiu ser o responsável pela lavagem do dinheiro do esquema de cobrança de propina. De acordo com o delator, o gerente dessa organização seria o empresário Rafael Alves. Ele negociaria a assinatura de contratos com o município e também o pagamento de dívidas da Prefeitura. Segundo os investigadores, quem pagava propina conseguia firmar mais rapidamente um contrato ou recebia primeiro os pagamentos atrasados. Nós entendemos que a prisão preventiva se mostrava necessária porque nós entendemos que essa organização criminosa, ela hoje já não se esgotaria com o término do mandato. Ela se estenderia até porque os processos de lavagem de dinheiro, os processos de arrecadação e tudo mais, eles se perpetuam. O empresário Rafael Alves foi preso na operação de hoje. O ex-delegado Fernando Moraes também teve a prisão decretada. O nome dele é citado em trocas de mensagens realizadas entre Rafael Alves e o ex-senador Eduardo Lopes, que era suplente de Crivella e assumiu o mandato depois da eleição do prefeito. A justiça também decretou a prisão do ex-senador. Na chegada à cidade da polícia, Marcelo Crivella disse que estava sendo vítima de perseguição. Lembrem que eu lutei contra todas as empreiteiras, lutei contra o pedágio ilegal, injusto, tirei recursos do carnaval, renegocei o VLT. Foi o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro. Qual é a expectativa do senhor agora, prefeito? Justiça. Como o vice-prefeito Fernando MacDovell morreu em 2018, quem assume a gestão da cidade é o presidente da Câmara, Jorge Felipe Dudem, mesmo partido do prefeito eleito, Eduardo Paes. Jorge Felipe disse que a cidade não vai ficar sem comando nos últimos dias do ano e que vai continuar o processo de transição. Em nota, o Republicanos, partido do prefeito afastado, disse que confia na idoneidade de Marcelo Crivella. Os demais citados na reportagem não quiseram se manifestar. Paulo. Obrigado, Flávia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.